Eu sou o Gabriel Augusto e eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Comecei trabalhando em alguns escritórios de outras pessoas e depois abri o meu. Essa já é a terceira escritória, agora é um escritório um pouco mais estruturado, já é a terceira tentativa que eu tô fazendo. Antes de conhecer o Vini, eu tinha alguns problemas, porque eu tinha na cabeça muito aquela ideia da advocacia raiz. Se a pessoa não tinha como pagar honorários iniciais, a gente dava um jeito, recebia galinha como pagamento ou qualquer coisa desse tipo. A entrada do Vini realmente fez uma mudança muito grande na minha vida, porque ela abriu a perspectiva para uma ideia empresarial. Peças disponibilizadas, elas facilitam bastante, porque muitas das ações, dos nichos que a gente é apresentado no curso, eu nunca tinha sabido nem que a ação existia. Então, a parte técnica, ler ajudou bastante a ter um lugar para onde começar a estudar. É, a mudança da visão da advocacia para uma situação empresarial, de você olhar para aquilo como um negócio. Eu entrei na T6, que é uma das últimas turmas, e ela é... ainda não consegui aplicar tudo bonitinho, então ainda tô engatinhando, mas eu devo estar em torno de 30, 50K. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri